Nessa manhã que demorou bastante temos atualização, vamos conferir o que que veio, vou passar algumas dicas pra vocês também e também vermos se vai ter além de bugs e quando atrasa assim né, bastante atualização a gente vai verificando alguns bugs aí, provavelmente eu não vou pegar algum bug quando eu gravo os vídeos mas vocês vão comentando aí se veio com algum bug, quem sabe eu faço algum outro vídeo ou coloco um comentário no topo falando sobre esses bugs e tal, beleza? Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Nandisang Seiya Awakening porque hoje nós vamos conferir o que que veio nas novidades da semana reforço aqui o vídeo do Looney né, eu postei a review dele na segunda-feira se você não manja como esse personagem é da hora, dá uma conferida no vídeo de segunda-feira inclusive também se você quer um Looney bem baratinho, caso você pegue ele aí também eu já tenho a gameplay F1 com ele aqui no canal, você pode conferir esses dois vídeos nos cards, tá certo? reforço também que a partir de hoje o drop rate vai ser aumentado para 2,8% que ainda continua quase a mesma coisa que nada mas pelo menos teremos aí a oportunidade de conseguirmos mais classe S SS e EX ainda permanece com o mesmo drop rate outro detalhe do Looney que provavelmente ele não terá o treinamento, estou gravando o vídeo aqui é 9h40 eu acredito que não deve ter o treinamento e ele vai entrar na pool de vocações a partir da próxima quarta-feira podendo sair inclusive em gemas RA então é bom para você esquivar, juntar gemas, esse bando seria somente para você coletar fragmentos para adiantar o Looney na sua conta reforço também que ele já vai sair nos baús de ouro, né, de fragmentos a partir da semana que vem facilitando que a galera doe fragmentos para você se você quiser recrutá-lo pela legião, beleza? essas são as dicas, eu não daria mais que sem cheiros no Looney a menos que você tenha tipo 800, 900, muitas gemas avançadas que não irá prejudicar o gatinho segundo o banner nós temos o registro do santuário temos aqui esse ajuste de cartão de armadura semanal que é P2E, então eu não manjo muito o livro da Onipotência de Looney, vamos conferir o que ele vai ter de bom Combate JJ, Templo de Poseidon, que estará aí o PVP Melee nessas próximas dois fins de semana e eu acredito que seja a mesma temática que eu já tenho aqui no canal, beleza? eles nos deram 450 diamantes pelo atraso, né, de 7 horas até umas 9 e meia então deram 250 de bônus para nós ficarmos 2 horas e meia sem ficar farmando aqui o carinha sumiu aqui na cidadela, né, para a gente poder comprar o bilhete será que ele vai estar disponível agora somente no sábado e domingo, assim anulando a gente comprar na segunda-feira depois que fecha o PVP Melee, que a câmera nem quer rodar nessa merda desse simulador mas enfim, se ele mudou de lugar, comenta aí onde que ele está, tá? senão ele só deve estar disponível aqui no sábado e domingo para a gente comprar os bilhetes infelizmente o Shijima não apareceu aqui, então quase certo que ele não deva ser o próximo banner para a gente também, né? gostaria de corrigir uma Miss Play que eu fiz ontem também, eu pensei que ia lançar aqui o Grande Mestre, né, uma nova dificuldade aqui mas aí até me falaram qual que seria a nova dificuldade que lançaram, né, que não é esse altar e sim que no modo história, no enredo de renascimento, tá? então temos mais um modo história aqui para a gente coletar aí mais umas gemas RA e tal se você não faz isso aqui, é você repetir todo o seu modo história porém dificuldade média e difícil e ganhar mais recompensas saiu mais capítulos aqui aqui a gente já vê no layout que não tem aqui, né, o registro do santuário aqui nós temos o livro da Anipotência e a gente poderá conseguir peça do Hags, infelizmente, não é do Poseidon flop geral, infelizmente pelo menos para quem já tem o Hags, porque eu já tenho, então, o que ele mesmo era o Poseidon aqui nós teremos duas vezes grátis e depois a gente vai ter que usar essas pedrinhas que eu vou só usar as duas grátis, tá? eu não vou usar essas pedrinhas aqui porque eu tenho expectativa que vai vir algum dia aí a do Poseidon, ou eles estão querendo ainda monetizar o Poseidon, né? se você já tem um Hags para você não perder as duas de graça pega o item mais caro agora qual que é o item mais caro? O capacete? no momento que eu estou gravando o vídeo eu esqueci eu vou deixar nos comentários fixado qual que é a peça mais cara aqui do Hags mas eu acredito que é o capacete, então eu não vou rodar agora, né? por falta de, sei lá, né? depois vai que vem aí alguma peça dele mesmo ou pelo menos eu pego a peça mais cara para dividir aqui ajudando jovens ainda está esse evento que nunca acaba e daqui a pouco a gente já pega aqui três trecos de habilidade aqui do Vontax Stellar ó, veio a loja do Yoga a loja do Yoga está vendendo aqui pecinhas da Pedra do Onipotência por esse negócio aqui não sei se vale a pena, eu ainda não fiz os cálculos porque se a gente trocar aqui dez dessas pedrinhas é um livro azul será que vale? trocar dez dessas pedrinhas para um livro azul porque é 250, né? para adquirir um livro azul no mercado no fim de semana, beleza? aqui tem um Lune, um upskill então fica bem mais barato então se você está pensando em comprar upskill para o Lune aqui já seria interessante, né? aqui já fica mais viável mas eu prefiro o livro azul ainda mais que o Lune vai entrar na pool poderá vir Lunes repetidos futuramente aí na conta, né? o resto eu não faria tanta questão assim sou mais o livro azul pelo menos para quem é free to play para quem é peito unha aí rola umas trancas essas paradas aí para quem é mais competitivo o Emporio das Gemas temos aqui, ó vou trocar vou dar 100 tiros na semana vou fazer o cálculo mas eu acredito que eu vou trocar infelizmente o Arashiki o Arashiki não estou querendo queria muito que fosse do Krishna, né? ou do Seixas Agitário enfim, agora que eu estou empolgado para gastar minhas gemas fica aí esse Arashiki eternamente duas semanas consecutivas vindo isso daqui porém agora é troca de gemas avançadas então a gente vai gastar 15 gemas avançadas para adquirir 150 poeiras seria mais ou menos meia peça eu acho que eu vou trocar, sim né? 150 poeiras, meia peça é, vou trocar, vou trocar isso aqui eu recomendo só para quem tem muita gema avançada para quem não tem muita gema avançada não rola aqui só acho que vale a pena o Arashiki, como sempre aqui temos mais pedrinhas isso aqui para quem for tentar pegar aí algumas aqui só dá para você pegar 10, né? infelizmente não sei se vai ser o suficiente para você pegar o Hags o Hags eu acho que é 20 que precisa aqui para pegar às vezes dá até menos se você já tiver algumas pedras oniscientes aí eu acredito que vale a pena para você pegar alguma peça do Hags porque é muito cara principalmente o capacete do Hags, né? buquê sempre é bom agora os buquês estão flop, né? estão vendo desse jeito aqui, ó mas fazer o que, né? vamos aí nos buquês tentativa de ar ainda por cima por isso que é muito importante que você tenha gema tá certo, galera? você não fica trocando isso daqui a minha recomendação se você ainda não roda o gato full eu estou aqui com 700 gemas avançadas e tenho 20k de diamante ainda ou seja, tenho mais de 900 gemas avançadas por isso que eu estou trocando porque o gatinho sempre me dá aproximadamente 150 gemas de graça por mês então, foco gato da fortuna total gasto nada demais suba de rebolso missões extras aí nada demais por ter vindo já a troca limitada então não vai vir na sexta-feira mas para quem quiser dar tiro no Lune vai ganhar 10 gemas de graça estou pensando ainda se eu dou 100 tiros ou não ou então dou 10 tiros todos os dias né, boa estou pensando em dar 10 tiros todos os dias então eu já vou trocar aqui de qualquer jeito já ganho 10 de graças aí e como não veio mais nada eu gostaria de passar algumas informações adicionais para vocês eu já tenho gravado um vídeo aqui no canal referente ao PVP Melee do Poseidon tá certo? que é um PVE que a gente enfrenta o boss Poseidon lá vocês irão identificar como é a temática dele ele inclusive dá confusão em algum personagem seu isso é um pouquinho complicado então cola lá no vídeo caso você ainda não viu o vídeo e nunca fez esse PVP Melee para você se preparar porque você pode ter até duas derrotas né sem ter que gastar doritos então saindo aí um suposto vazamento onde o nosso amigo Salviano postou um vídeo no Youtube eu vou fazer live assim que esse vídeo estiver no ar vamos fazer um react e bater papo também sobre esse tópico sobre esse vazamento eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre isso né porque já tem vários Youtubers falando sobre aí eu não sei se vale a pena já que tá todo mundo comentando a menos que eu tenha alguma temática diferente para apresentar para vocês mas aí vocês batem papo lá comigo na live estarei na live até meio dia na live também eu pretendo fazer tier list de defesa quem é a melhor defesa no Sansei Awakening servidor global entre lá na live esse aí vai ser os dois assuntos da live desse período da manhã e tivemos um buff grotesco no Poseidon né pelo menos tá sendo divulgado aí nas redes sociais pelo menos nos apps que é a mensagem que eu recebi e assim eu não sei se vai bufar desse jeito ou não tá falando que é do servidor de teste em breve alguém deve postar algum vídeo falando sobre o Poseidon mas tá aqui as suas skills traduzidas e gostaria de comentar para vocês que sim aqui no Poseidon tá falando que as invocações quando elas perecerem não vai causar dano ao Poseidon eu acho isso muito roubado né porque sei lá tipo reforça bastante aí a defesa com o Júnior e essas invocações eu acho muito da hora eu achei legal também que o buff dele né que o buff dele só dá para contra-ataque agora o buff também vai aumentar a defesa do protegido isso vai ser bem da hora que o Poseidon ele vai ficar um personagem bem eclético a vibe do Xion açaí a vibe do Xun divino que é aquela defesa e ataque né então o nosso amigo Poseidon ele pode buffar seus aliados e depois ele continua lá no endgame causando um grande estrago eu achei bem da hora né esse buff aí que principalmente a gente pode colocar nos personagens papéis também mas não sei se vai ser muita coisa assim só vendo na prática mesmo se esses 200% vai ser interessante tipo será que se colocar num Xur ainda eles vão conseguir tancar um cano de genes não sei um Zóido Tarnado explodindo não sei o dano do seu raio que sai espalhando também né nos alvos marcados pelo raio se não me engano vai ser aumentado e o dano também foi aumentado e o acerto de status também foi aumentado no congelamento então sim ele sofreu buff em todas as suas skills eu achei bem da hora ele é um personagem SS ele tem que ter mais destaque aí no jogo talvez ele poderia ficar jogado até mesmo sem despertar aqui mas agora quando despertar dele ele vai ficar ainda mais foda né eu gostei pra caramba principalmente ele despertado o congelamento é uma das melhores skills que dá pra utilizar com ele despertado e ele vai causar muito, muito dano na hora que ele utilizar a onda depois de utilizar os dois raios na luta então é isso que é o Carvalho dos Amazonas isso aí foram as novidades da semana comenta aí o que você achou se eu esqueci alguma coisa comenta aí também que eu vou deixar no comentário fixado juntamente com os possíveis bugs que vocês poderão encontrar e também sobre qual é a peça mais cara do Haxx eu vou ficando por aqui bom farm pra todos e claro nos vemos no próximo vídeo ou na live até meio dia valeu e fui Tchau